Só segura, só segura, só vai me dando Oh, meu caro, ele me deu um max Boquicei ele aqui Tá batendo o mínimo Ele me deu um max, literalmente max Oh, what the fuck 3, 2 29 30 Ele tá subindo, tá subindo Comigo 20 Até as costas Onei aqui Dei 30 na Balenciaga Full box, Balenciaga Dei 30 no outro Full box Destruí um, matei um, matei um Ah, chegou a subir pelas costas Eu matei um Aqui Minha balenciaga tá com um de vida Matei um Tá mais um Dei white, de white Tem que ter white Onde? Vai me rilanjar um Onde quiser Jampa na cabeça dele, velho Vai me rilanjar um Vai rissa ele Onde que ele tá? Não, mas tá rapidão agora Foda-se Paralelo, eu falei pra ele Sabe? Melhor garantir Qual é que ele ganhou? Falei dois Falei dois Falei dois Skin caçadora de tijolo Falei pela direita, tá? Falei Tem um solo aqui Vamos pra baixo Calma não É um triunfo É um triunfo É um triunfo Tem mais, tem mais Tem mais lá atrás Tomei hs Cuidado que ele tem que fazer um chininho em cima Bora, bora Não dá pra gente bater um zé por cair na cabeça 24 white no white, no white, no white 24 white ali ó Usa, 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 usa Ele tá white É a skin do de natal Ela tá solo lá em cima Vai chegar a turnipari, tá guys? Não, não, não Desceu 4 white Boa Nice Tem outro trio agora Amigo Chegou outro trio, tá? Chegou outro trio, calma Chegou outro trio Tô de boa, tô de boa Tô com o CP 33 690, 690 No outro trio Suri Não me boxe, Pepo Tá solo Matei, matei, matei Morreu direto Aqui ó, veio outro trio aqui ó Comigo Tinha dado 190 na Alemanha Tá, deixa eu pegar só Mais mim aqui 100 full box Tá, sai, sai, sai Zui lá 40 Olha só vida, Alex Aí lá não foi Tá, aí lá não foi Tá, ele tinha dado 194 Tem loot aqui, tem loot aqui Eu vou pegar, vou pegar Vai aqui guys, vocês precisarem Muito loot Tem muito meta aqui Tem muito meta aqui Toma, toma, toma Jumpou Tá divando ó Tem um aqui, tem um aqui Tem um solo aqui A Alemanha tá aqui A Alemanha tá aqui A Alemanha comigo, vem Comigo 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 Tenho eu tô com você Tô Torei Que isso? Que isso? Eu vou ir lá for, dá shake, dá shake Eu vou ir lá for Desenho da mini ainda Deixa eu pegar a luz Dá pra vocês também? Sim, sim Desenho da mini Abuso de loot Não, porra Estou faltando, estou faltando Estou faltando, calma Vai nasceu, vai nasceu o tempo Atira nele, atira nele Vou ser 70 Chorei Boa Ah, saiu da minha box Tá, eu tinha dado 70 Calma, joga na Alemanha Morreu um O nerd epic Boa Matei, matei Boa Vou descer Boa O cara se dando embaixo Do charge, do charge 20 O cara tá aqui comigo Roubei Tô com o nix, tô com o nix Torei, minha box, matei Tô com o nix Desce Comigo, 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 comigo Comigo, comigo Desce Comigo, comigo, comigo Comigo, comigo, comigo Comigo, caralho Eu sei Tem um cara atrás de você Porra, atrás de você, viado Na minha box Tem um cara aqui atrás, mirado em mim Veio Matei Tinha um cara atrás mirado Eu tomei Sim, mas ele tava na minha box Eu falei comigo É porque tinha um cara, tipo Dentro de um cone, assim, atrás de mim Não, não é foi, veio Tipo Eu não consegui Ele tava com uma doze na mão Mirando na minha cara, velho Tem mais cara de cara Tá ouvindo, aham Eu tenho dois, dois jampos Cadê? Cadê o cara? Ele jampou? Aham, morreu Roubaram aqui, ó Tô rilando Foi no call, tchau, tá? Não morreu Deixa ele lá, foda-se Cara, tem cara lá atrás, velho Fight lá atrás Vocês acham que vale aquela lá, não? Vamos dizer que foda-se É foda-se Nossa, estouri 22, White Tá Só come esses cara Rampa, rampa, rampa Tá indo Eu tô até do outro lado, tá? Comigo Quarenta e nove Quarenta e nove Gol trooper também 100, 100 100 200 Tá Tá Mateus Tá, tá me dando W aqui Vai com ele, vai com ele Tá me segurando Tá, tá Dá win, dá win, dá win Eles não viram o meu corpo Eles não viram o meu corpo Eles não viram o meu corpo Tem que subir ali, né? Ele, ele, ele que eu preciso de um minuto Ele, ele, ele que eu preciso de um minuto Nossa, dele Nossa, velho O Nick subiu bom é que eu fiquei sem vida Nossa, nossa, nossa escada aqui tá na pica Mano, tem 200 no cara, velho Oh, foda-se Ah, eu tinha uns caras bons também lá no, um cara bom, era o, não, era o Paeste. Vem cá, eu bati coisa e vou bater dois Splashkens sobrando aqui, vem cá. Posso bater? Pode, pode. Só pegar o que sobra aqui. Eu vou pegar os kits, tá? Preciso de mais mini, tem no Luz. Eu fiz bem. Não, tá. Eu não fiz, tá? Faz você, eu pego. Eu já tô, vem, vem, vem. Respeito aqui, ó, quebra. 3, 2, 1, quebra. 50, 100. Tem. Matei. Peguei o corpo do Pepo. Por aí, matei. Tem. Roubei. Matei. Boa. Fala aí, gente. Eu entrei sem querer, velho. Relaxa, relaxa. Eu tive que os caras iam aqui, vá. Relaxa, relaxa. Eu tava, eu tava protegendo os caras lá de cima. Eu acabei de ser o cara iam lá da bala que eu entrei. Tá, sabe, tá, sabe. Tem muita coisa aqui, velho. Tem espaço aqui, tá? Fica aí, vem cá, vim, eu acho. Ah, não, 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 não. É medroso, é medroso. É um só, não, só. Dei 30. Vem pra cá, sabe aqui no loot, guys. Ah, não, é o trio dele aí. Dá pra matar, não? É o último. Último, do Travis. 23. Nossa, nem tudo, nem tudo. Só 23. Batiu. Olha lá, eu vou redar. Ó, cada um ruim no Gordy, nós bate Splash Pimenta. Acho que tem que sobrar. Ou não. Bate Gordy, bate Gordy. Splash Pimenta, tô com 5. Tô com 5. Ou tá sobrando? Tá sobrando 3 aí. Tá, tchau, vamos lá, foda-se. Vou usar. Tá, vocês já largam o Bordy, tá? Pra levar alguma coisa. Tá, expande de metal aqui. Tá, largam a arpawn, tá? Tem um trio já, mas um trio não? Não, tô muito questionado. Tem um cara aqui no esquerdo. Só os cara da direita, só os cara da direita lá, tá vendo? É os únicos que dá pra puxar. Não, não vale, escuta, não vale. Vamos jogar pela win, nós joga pelo raid, depois a gente consegue fazer muita kill, tá? Ok, agora é a gente vai jogar fora. Joga o Fragando. Aham. Eu tenho 5 jump, guys. Tem muita coisa aqui, muita. Ó, tem 999. Escador do Tony Boy. Tem 999 de pedra. Tem uma porra ali, escada do Tony Boy aqui. Ah, não viajou, cê tá quebrando, véi. Devolve, né? Relaxa. Eu devolvi. Tem gorda aqui. Tá, eu tenho que grudar, guys. Eu grudo, eu grudo. O cara não, só foda-se. Cadê o metal? Vai, aqui ó. Pode gastar metal agora, vai assistir o julo. Vamos ficar na nossa agora, porque senão a gente vai ficar tomando espada toda hora. Tá, eu tenho um pedido, você tem quantos? 5. 1. Mas tá suave, só divide com nós aqui. Nós, caralho, tá? Tá. Não precisa subir, mata os caras aqui pra dar, mata os caras aqui pra dar. Vamos ficar aí, tá? Nix, fica em cima, fica em cima, Nix. Deixa que eu fique embaixo. Eu vou ficar de olho nos caras que tá marotando nós e nos atrasado. Sobe lá, sobe lá, sobe lá. Cês vão ter que punir junto. Tá. Ficou calma mesmo, tá? Ficou um metal aqui. Eu só vou cuidar dos caras marotando. Ó, na direita, bruxo surfista, bruxo surfista. Duas. Onde? 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 Tem 90 no shield. Espa, como é esse? Olha, olha, olha. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. O divida, o divida. Foca esse aqui. Essa aqui tá 1 divida, literalmente. Foca o... Foca o ped, foca o ped, foca o ped. Igual eu falei. Foca o ped, foca o ped, rapaziada. Eu foco esses caras. Ó, o Maru tá aqui atrás também, ó. Ó. Tá vendo? Usando o pé dos caras. Eu vou tentar dar um dono, tá? Surei, surei atrás, tá? Surei de perto. Tá, os caras que vai jumpar. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Deixa, deixa, deixa usar, deixa usar. Não dá dor. Deixa usar, deixa usar, não dá dor. Usa e quebra, tá? F***. Gira os caras. Deixa usar, deixa usar. Para de dar tiro, deixa usar. Relaxa, só para atrasar, daí ele vira fogo. O cara na esquerda também. Ali vai jumpar também, tá? Ali, ali vai jumpar, vai querer cair na cabeça. Não, 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 não. Não? Já tá aqui mesmo. 25, 50. Jumpa, jumpa. Jumpa, jumpa. Esse aqui, ó. A bruxa. Não dá, não dá. Sem visão. Outro, outro, outro. Estou aí, 30 white. Sem ângulo, sem ângulo. Ó, o último. Ah, esse aí. Ah, esse aí. Foca, 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 foca. 33, estou aí. Ali, 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 ó. 34. Estou aí. Ali, não tá aí, não tá aí. Foca aqui, ó. Supome aqui, Nyx. Tá, tá. Tentou? Mata, mata. Estou aí, estou aí. Rinei. Só estoura, velho. Eu e o Nyx joga fragando e felix? Ué, joga safe. Tenta pegar o máximo de que eu possível, velho. Será que tá? Sim, né. Tipo, Andy. Toma aqui o... O... Pepoto, vem. Um, dois, três. Boa. Direito. Tá. Adianta raia aí. Já adianta aqui em cima. Uhum. Ó, o Rai, o Rai, o Rai, o Rai. Cuidado, outro Rai, tá? Tá. Peguei o loot aqui e vou sair. Os caras aqui é muito cinza, velho. Se os caras subir high, a gente pode subir e feitar a fase depois. Subindo aqui, ó. 30. Fiz... 2 blocks pra grudar aqui embaixo, tá? Jumparam, jumparam. Outra jumpou. Vai que vai cair aqui. Caiu, 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 Felipe. É a cabeça de cabeça, Felipe. Tá. Eles vão teleportar, vai, tá? Vai, tá. Tá, eu tenho spell de experimento ainda. Tá só. Ficou bota. Misturei, matei. Bora da finish, finish. Finalizei, boa. Give-o, give-o, give-o. Tá. Boa, fracassado. A gente pega a skill deles aí. Os caras spawnaram o Rai. Um de vida. Calma. Vou descer, vou descer. Fica que eu te mate, tá? Fica na costa, guys, eu acho. No ar, no ar, no ar. Estourei. Tô tomando. O pocket. Tá. Eu vou bater esse patch por meio de você, Ophelic. Eu sei que eu vou matar. Tenho um. Nice. Nossa, eu deixei esse cara com um de vida. Posso fragar? Pode, pode. Ah, Phelic, pega as minhas artes, Phelic. Pega as minhas artes, Phelic. Tá. Pega as minhas artes. Valeu. Valeu. Vou descer, tá? Vou descer no second. Vou descer no second. Vem cá, vem cá, Nix. Tô tentando aqui, tá? Tô tentando aqui, tá? Tô tentando. Boa? Batei no gol, né? Turei o item. Matei, matei ele. Tô debaixo de mim, tá? Ajeitei aqui, ajeitei aqui. Quebra, quebra. Rapaziada, adianta um pouco, adianta um pouco. Vai lá na frente, vai lá na frente. Vai você, vai você, vai você. Eu não tenho raio. Não, eu não posso ir, não posso ir. Vai de madeira mesmo. Jump. Nossa, cara na cabeça. Tomei muito. Tá. Turei. Matei. Subindo, subindo. Tá maluco esse cara, velho. Mano, eu tô sem match, guys. Healy de vida eu preciso. Tá, tô sem match. Zero, zero, zero. Vem comigo, toma. Healy de vida, tem? Eu tô. Valeu. Tá, agora eu posso... Comi, comi, comi. Foca esse, foca esse aqui, foca esse aqui. Tá, tá. Trinta. Turei. Eu vou fragazar. Turei, pera, pera, tô com de vida. Foi bater splash. Desceu. Roubei. Turei. Matei um. Jantou. Não, deixa eu pegar ele. Alguém tem cura de qualquer coisa. Eu tenho, eu tenho. Entrou aqui, ó. Esse cara aqui. Esse cara aqui, eu dei muito nele. Descei nele. Dentro do guys. Matei. Não, um de vida. Matei. 150, matei. É triunfo, 200. Finalizei. Um de vida. Matei. Perfeito. Só ele. E ainda perdi em clip no final. Vai, pega. Nice. 28 do bomb. 28. Nice. Ele viu. Essa build é. Aqui em cima, aqui em cima. Nossa, tomei 301. Morri. Vem nas costas. Tem 201. Vou dar dar blitz aqui, tá? 160. Tá, tá. Comigo um, 100. Matei um, matei um. Finaliza. Dois comigo, dois comigo. É o máximo, Felipe. 150. Matei. Nice. O outro eu deixei muito meada. Não entrega. Tá, calma. Tô mirando pra lá. Lá não for. Não entrega, Felipe. Não entrega, Felipe. Volta, volta e vamos filar. Nice, caralho. Segura. Só segura. Ah, eu... Segura. Ajuda ele, Nyx. Conei. Sem, sem. Um de vida. 20, 20, 20. Você rila, você rila. Não é uma senhora. Tá com um de vida. Ai. Ai, velho. Deixa ele com um de vida, velho. Bate o rebolho, velho. Bate o trote. Não, não, não. Tá, calma. Cira, cira, cira. Mano, meu Deus não dá dama. Tá, deixa eu cê mata, tá? Mano, tinha muito loot lá. Lá atrás. Se quiser, cê pode voltar e lutear, tá? Só vem. Só na... Vila full. M4. Dá pra se rodar a 2 de apoio, tá? Ele pegou card do Master. Dá pra seguir pro Velocity mesmo. Não. Não, mas não. Gordo. Nice. Tem full tudo de Max. Tá, tá, tá. Dá pra chegar até o par, tá? Então muda pra chegar até o par, tá? Boa Vai, vai É dele, Pixar Só evita tomar W agora, tá? A gente tá de metal, a gente não vai tomar W Vamos fazer low pad aqui, vamos fazer low pad aqui Estourei a cristal 36 36 Tá suave, a gente deu mais dano Vou fechar aqui Coloca aqui, isso Pera, vou colocar aqui Eu dei umas parede aqui, eu fiz a mesma coisa que você fez Tá, escuta, só foca os caras jumpando agora, tá? Dá pra gente focar o mesmo e matar Não, não, os últimos lá Ah, essa aqui, a que eu tô focando aqui O que aqui, ó, 30 Matei, matei, matei Boa essa, tem cara aqui embaixo Arpão, arpa Splash, splash, splash Nice Munição, munição, munição Tem metal aqui Pronto, pronto Peguei, peguei Quanto metal? Nossa, eu te fiz o metal, tá? Era 70, era 70 Tá, não peguei um pedo, né? Dropa a metade, dropa a metade do metal Dropa a metade do metal pra mim, o que sobrar, o Nyx pega Pega, Nyx, pega Ele vai ficar com mais que eu? Não Ele tava com 180, ele tava com 180 É, e agora eu tava com 300 Tô com 230 Ah, tá, tá certo, tô com 250 Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui Tá vendo? Em cima, em cima 1, 2, 3 Pichão Novei, 30 50 de queda, white Tá, deixa, só fica ativo Deixa pra nós Nice, F nosso, nice Tá, escuta Só manter layer, tá? Só fazer manter layer Vamos no, 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 de pad? Dá pra fazer um low, viada É, a gente tem que sim Ó, Felip, essa nova, ah, o low vai condicionar muito, tá? Tenta pegar um layer acima do low pra gente fragar o low Oh, é disso aqui Escutou, né, Felip? Escutei Mas se não tiver condicionado, pode pegar, tá? Tô roubando aqui, tô roubando aqui Sim, sim Mas eu vou evitar de qualquer jeito Ah, deixa roubar Evita aqui, né? Só espera, vamos jogar atrasado, foda-se Foca os caras jampando aí, ó Quebra, 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 quebra Não, 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 tá grudado, tá grudado, tá grudado muito Tá grudado muito, teve build fight Fazer low patch na minha box, na minha box Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, gente, showzinho Fazer agora O chão não é nosso, o chão não é nosso. Vem, vem. Quebra. Full esquerda, full esquerda. Vou subir 3 layer. Vou subir 3 layer. 3, 3, 3, isso. A gente consegue spamar os caras do lado, tá? Mais, velho. Essa tá muito tira. Vai tirar, paro. 10, 14. Tá, hard, hard. Hard, hard. Dos dois, dos dois. Dropei, dropei. Valeu. Perfeito, sobrou. Vai, 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 vai. 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 Comigo, 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 comigo. Tá, jump, 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 jump. Eu caí tudo, eu caí tudo. Caí debaixo do seu cara. Vai do seu, vai do seu. Usa o seu jantar. Tá, vou usar. Eu usei bugou, tá? Tô com fets. Usa madeira. Eu usei aqui o jantar. Usei também. Vem cá, vem cá, vem cá. Só player, só player. Tá. Tem um outro jantar de madeira, tá? Eu gostei, só vai. Tem um outro jantar de madeira. Vem cá, vem cá, caí. Para, 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 para. Eu tarpo. Tá. Tira os caras da layer, tá? Tira os caras da layer agora. Spam, spam, spam. Tira os caras da layer. Spam, 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 spam. Tá, tô transformando. Tem seis aqui. Licks, e sim, e sim, o Licks. Tamo século, gente. Vem cá. Vem cá com a splash, vem cá com a splash. Tem seis. Junta com a splash, junta com a splash. Aqui, vai entrar no banco. Tá entrou, tá entrou, tá entrou. Por zero, por zero, por zero. Tem seis, tem seis. Tô colhido. Tá. Sem. Tem seis, dois, um. Batei um. Tô. Fim. Ah, calma. Ficar aqui, né? Oi. Torei. Relax, relax. Eu dou clit, eu dou clit. Eu dou clit dele, tá? Não desestai ninguém, só ficar no sol. Eu peguei a fina ainda, mas já vai. Top 10. Top 10 ainda. Tem um, 4-10 mais. O cara vai querer isso, eu acho. Tô ficando a sua, né? Tá aqui, é logo, guys. O cara vai querer isso. Tem um, 60 de metal pra puxar a boca. Joga dentro, mais. É, não. Finish na frente, né? Da frente, início. O cara vai querer? O cara vai querer? Eu peguei a fina, show. Bora. Top 5, top 5. Vida. Boa. Para aí. Agora é só a joga superando. É um solo, Roy. É um build, tá? Tá tudo. Não tem mats. Como é build? Eu ainda me saio pra debaixo. Top 3. Valeu, loot. Boa. Eu vou... Tava a subir high, eu acho, velho. Olha o high. Um, top, um, top, um, top. É um, 2, 2, 2. Boa. É 2, 2, na real. Boa. Top 3, tá bom. GG, caralho, nice. GG. Top 3, GG. Nossa, eu joguei demais. Na vida, porra. Vem cá, bata em splash. Eu queria dar o tempo de novo, né? Sim, eles não tem tag. Eles estão usando de star. É o... Não, eles param de virar, né? Eu aviso, eu aviso. Um tá olhando, mas ele só tá esperando a oportunidade. Tá, eu tô no cone aqui, tá? Não, não dê isso. Fica olhando se ele tá olhado pra gente. Não, eu tô... A gente vai aqui, ônibus, né? Não edita pra eles, tá? Mesmo se a gente tiver full aberto, não edita pra eles. Tá. Porque eles vão trocar dano por dano, a gente não quer perder heal. Tá, a gente vê... Não, 600 acima. Vamos ver os caras com mais surge. Os caras, os caras desesperem em cash cup, velho. Que é isso? JZ, né? É o de John, sei lá. O de John é G, G, B, João. Triple spray naquele cara ali, que tá vacilando. O da base em cima. Um. Não, pera. Deixa ele abrir, deixa ele abrir. Quando ele ficar abrido, a gente... Quando ele abrir pra... Ah, ele deve tá acima já, velho. Ah, não sei. É, provavelmente... Vê quem tá tomando instame. Esses caras aqui não taram, eles vai taram. A rua tá na de pimenta. Tá, dá pra matar esse aqui, ó. Se tomar. Ele me dá 99, esse filho da puta. O cara é crackhead. Cagou pra caralho. Os caras aqui estão no raio, então. Deixa eu ver se deve ser aqui. Olha, eles vão dar cara pra cima a nós. Tá vendo? Nossa, porque que tá gastando tanto mais... Ah, eles mataram dois, né? É o Seiyon, viado. É o Seiyon. É o Seiyon. Para. Seu gente, seu aqui, seu aqui. Vaga pegadico. Para. Ele caiu a boca, sai. Tá, nem a filha. Ele deve ter perdido ao raio. Ele deve ter perdido ao raio. Ele deve ter perdido ao raio. Tem um senhor que é muito fulgado. Tá caretando. Tá caretando. E aí, tem um espaço no nosso alheio, tá, senão já tem um espaço no nosso alheio. Tá suave, pior que tá de boa. Aí tem uns caras que... Muita traça, tá, Félix? Tem uns caras do Lua. Ó o lado, tá? Olha aqui, Félix, como que tá? Desse lado, eu tô bem. Calma aí. Tô olhando lá, Nyx. Eles olhando pra nós, tá? Eu não tenho muita bala não, tá? É, eu não tenho mais aqui. 150. Tá. Félix, daqui vai ser uma merda de bater jump, tem muito cara perto, então vai ser tudo. Tá, velho, relaxe, relaxe. Eu vou subir antes. Olha aqui esse cara. Eu vou subir antes de jumpar. Eu não sei como é que tá aqui, ó. Atage tu. Atage tu. Vai ficar safe, tá? Ok. É low, tá? Pegado em rosa. Vai descer a montanha. E tem aquela nave, vai ser, vai ser, vai ser uma bossa, tá? Tá suave, a gente vai jumpar aqui, tá suave. Não, 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 não abre barra não. Vai ter o que, Nyx? É, aquela nave. Grifo, sai, Grifo aí, Grifo aí. Qual nave? Grifo esse cara que tá tentando subir high, velho. Marcada a nave aí, velho. Não marque, tem uma nave. Vem lá. Ah, tá, tá. Vamos calar a boca, velho. Foca não, foca não agora. A gente vai dar de sarme pra esse aqui. Tão puxando high lá. Ah, vai. 27, 27. Eu vou precisar muito de sarme. Vai, vai. Vai atrás de você, eu tenho que cair. Ali ninguém se desce. Eu quero aqui em cima. Eu não. Vou deixar um. Não. Você tem pad? Mais um? Não. Não. Não? Não? Não, sabe. Os caras aqui voando, voando. Aqui, olha. Aqui. White. Estou tarpando, rapaziada. Estou tarpando. Ah, vem. Sai daí, sai daí. Aberto. Adiantei os caras. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ai, deixa. Para, para, para. Em cima de nós. Em cima de nós. Em cima de nós. Ah, sai. Não, não. Derrubei, derrubei. Pô. Nada, Max. Leva. Dá Max, dá Max. Eu dei 30. Vai. Estou me healando. Vai, vai, vai. Gordo, alguém tem? Eu tenho, eu tenho. Eu vou bater Splash. Eu vou bater Splash. Vem, vem, vem. Não adianta mais. Vem, vem, vem. Tá, vai, vai. Em cima dos caras. Cuidado das costas. Cuidado das costas. Tampa aí. Tampando, relaxa. Vai, tampa, Nick. Eu vou bater na esquerda, tá? Tá. Estou ficando sem Hard. Estou zero Hard. Estou zero Hard. Estou zero Hard. Estou zero Hard. Valeu. Eu tenho 400 ainda. Eu tenho zero. Eu tenho zero. Tá, pega, pega, pega. Grupei todos. Tomei, tomei. Expande para direita para mim. Direita vai. Valeu, valeu, valeu. Tá de boa. Cara no low. Cara no low. Cara no low, ó. Dá pra jantar em eles. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, não, não. Não vai cair. Não vai cair. Não vai cair. Não vai cair. Morri. Tem Splash no meu loot. 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 Tem Splash ali ainda. Tem Splash ali ainda. Tem Splash ali ainda. Tem Splash ali ainda. Só as costas, só as costas. Só as costas. Oh! Nice. Nelizinho. Desencai. 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 Não, não. Para. Sobe, sobe ali. Sobe ali. Você tem... Dez build. Acabou. 3. Acabou. Zerou. Descei nas costas deles. Tá sem bala na 12, eu acho. Entra nessa box. Vai, temos um de x, pá. Ele sabe, ele sabe. Ele tá de primeiro. Nice, top 4. Valeu, valeu, valeu. Jogo, jogo, jogo. E aí Não oito ao todo oito ao todo então a gente tem mais Mano eu costumo tipo de madrugada antes de dormir Tariana Fazer o que? Bater porrenta? Que? Olha esse cara véi Parou, parou Ah tem 3 ar, viado, tomando 3 ar Nossa ele vai dar tripos pra ele nesse cone aqui ó Tá, tá, tá Caralho viado, acertou todo mundo Nossa, amassa viado, joga muito Caralho o Godchelle Caralho viado, esse aí usa Não é nem malhas baixas, é malha micro-ondas Que porra é essa? É a malha índice Nossa, tomaram ver se é esse ainda Ó, dá pra rotar pela esquerda Vai, vai, 1, 2, 3 Pepper Esquerda rotaram, tá? Oxi Eu acho que eu falo, eu acho que eu falo Eu acho que eu falo, eu acho que eu falo Eu acho que eu falo Eu sou maluco véi, eu sou maluco véi Ai, caralho Ai, vai morrer, tá? Tem cara atrás Sai daí, sai daí Não dá, velho, tô sendo boxado É pra trás, tá atrás Entrando no cone, entrando no cone Roubaram, roubaram atrás, roubaram atrás Eu subi, eu subi Junta comigo, junta comigo, eu bati o splash Entrando no cone Vem, 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 virar Preciso de kit full, kit full Antes de... Tá Nix, vai arranjando a safe aí pra nós Vai arranjando a safe aí pra nós Não, peraí não, peraí não Olha pra onde a safe tá Tem que tirar o passo Vem, 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 vem Tem que tirar o passo Tem que tirar o passo Vem, vem, vem Tem que tirar o arpão Tem que tirar o arpão Tem que tirar o arpão Tá, cadê? Faz os caras virar foco pra gente Não virar foco Não, velho Mano, tu não deu um de dano, esquisito O que você tá fazendo? Não tem um mestre aí Não tem um mestre aí Não tem um mestre Tá tomando isso pra dentro das costas, cara Tem que mudar de metal na safe, tá? Preciso de mais um kit Tô meio muito Preciso de kit Eu tenho um gordo Eu não tenho mestre, tá, guys? Caralho, mano Desgruda Aqui, cara, dos caras, dos caras Volta pra trás, ele, pra trás, pra trás Mano, o que é isso, velho? Calma Cuidado, cuidado Minha mão, não, não Nice Boa, fracassada Dá pra um mini pra mim? Um só Um mini só Calma, caiu um gordo ali Pegaram o gordo, tá? Tá, guys, eu tenho 60 de hard Eu tenho quatro mini, um gordo e 400 de charge a todo Nem gente quer que é fresh Dropa a metade Dropa vocês dois dois Dropa a metade dos hard Dropei todos aí, não tem nada Não, eu falei metade, caralho Mas como que eu vou dropar a metade? Eu dropa a 20, velho Foda-se Não vou mudar nada Tá Eu tenho caçinha de madeira Bate o short aí, eu acho Não, 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 vem cá Tá, eu tenho só madeira Tá, vai, pega os caras que jumpam Legal, tô meio dando gás Os caras das casas jumpam Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui na sua casa Vocês não tem que fechar box pra mim, tá? Isso é madeira Tá Tem que grudar, tem que grudar Tomei Mano, não é possível isso, né? Ah, não É um só cuidado da água que tem É carinha que eu devisei, me chorei Ah, me derrubaram Porque eu tava na madeira Tá, eu tenho 200 de metros pra isso Dropei metade de madeira Tá, eu não tenho muito hard Tá, ninguém que a gente vai precisar pegar o hogar de refresh, tá? Aham Tem, tem a ponta aqui Nós temos jump ainda Só a gente jogar na rotação agora Verdade Lembra que a gente já tem muito hard Aqui, 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 rapidamente, vem Um, dois, três Ah, deixa Não, o Felipe tá ficando careca e saindo É, então, já é careca Não, 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 não A gente já pica na cabeça de alguém, sabe? Ah, derrubar Não, mano, tu tá fazendo Desflou, 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 desflou Comigo, comigo, comigo Tomei, infacionado Comigo, 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 pepo Tomei white Segura pra mim Ai Ju, ai Ju, comigo Eu acho que daí, sem nos caras aqui, que eles vão ficar com tudo presente Entra na casa, entra na casa, pepo, caramba Tô quebrando, tô quebrando Tô quebrando Tô quase zero, eu tô quase zero metros Mano, eu juro que... Mano, eu vou ver o replay Eu vou xingar muito a família desse cara Tem o meu pad já? Não, eu tenho Tá, eu tenho Eu tenho 200 metros, velho Tenho 200 Mano Mano Desflou da porra Mano, esses caras não devem escutar nele, velho Caralho, moleque Tô zero Tô zero metros Zero? Aham Tá, metade de tudo Tem que jogar na gás aqui Tem 100 de madeira Jumper, jumper, sobe Jumper, jumper Eu tenho 100 de madeira Segue alguém, segue alguém Eu acho, velho Procure alguém pra eles cair na box Hum... Cair na esquerda aqui, sabe? Aqui, esse cara, esse cara, esse cara Torei Tomei Tomei Aqui, mata, mata, mata Passa não Sirei Ah, um Tá, vem Ah, o primeiro Joga atrasado, joga atrasado Eu tenho outro pad, eu tenho outro pad. Tem 8 builds. Tá anix, tá anix. Ah, não consegui. Edita aqui, edita aqui, vai, 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 vai. Andam os 3 junto. Tá, a gente tem outro pad. Pra direita aqui, vem comigo, vem comigo. Eu não tenho mestre, tá Feli? Eu não tenho mestre, tá Feli? Tenho 7 builds. Tem 8 builds. Só passa comigo, passa comigo. Eu sei, eu sei. Dois na mão. Pula na boca de alguém, tá? Vamos achar. Desce, 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 desce. Desce, pulou, pulou. Aqui ó, vem. Meus mestres caiu, meus mestres caiu, meus mestres caiu. Meus mestres caiu. Tenta pegar. Vai pra cá. Atuja aí, tu f***. Bate. Tem. Tem build, tem build, tem build. Não adianta. Segura, eu vou bater aqui, tá? Cai na cabeça deles. 25. Tomem nada. Tô indo. Dei 30. Tô indo. Ah, vai. O jump, eu bati nada, tá? Cadê? 46 nesse aí. Tomei. Tô subindo. Tá, sila, sila. Tô subindo. Tomei, tomei. HS junto, cara. Comigo? 200. Boa, boa. 68 que vocês matam. O cara é muito ruim. White, matei. Nice. Desce, tira daqui. Nice. Tô cheque, tô cheque. Tô cheque, tô cheque. Tô escutando o passo dele. Não, ali. Aqui, tô, aqui, tô, aqui, tô. Ô, xiii. Ai, Google. Mata logo, mata logo. Fudeu. Abriu lá, velho. Abriu o bagulho do Windows. Ele quer matar rápido. Não deixa. Cinco minutos. Nice. Cinco minutos. Mano, abriu o bagulho do Windows aí. De atualização. Do nada. Fica rápido, tá? Tá. Porque tem os caras de fortaleza. Sim. Caralho, velho. Pulei na box cara, minha 12 deu 53, velho. Nossa, eu odeio o bagulho do Windows. Eu odeio. Feliz de vida, vocês têm? Tem splash. Tem baia. Deve ter... Vamos ver se em algum lugar. Calma aí, eu vou drop... Drop o luxo do cara aqui. Lá tem flopper, tem mais baia. Quatro... Entra no carro e bate. Entra no carro e bate. Tá, pega o baú. Eu dirijo, eu dirijo, eu dirijo. Não tem baú, não tem baú, vamo. Fala pra aproveitar que ele estava editando os meus caras. Não, não é triunfo, eu acho. É... Não, é F.C. Sim, 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 sim. Ó, vamo com a box sábado, depois a gente tá só zero, tá? Ah, tá. Vem aqui. Dá pra box sábado, esses caras é ruim. Tem parafuso pra mim? Eles entraram com a mesma. Calma. Valeu. Calma. Ele não quer quebrar aqui, calma. Passa pra aqui. Tomara, tomara. Tomara. Creta. Calma, eu vou aproveitar e adiantar o seito, tá? Tem que tomar. 105, 105. Pode bater. Adiantamos o seito, tá adiantando o seito, tá? Pega o corpo, pega o corpo, pega o corpo, pega o corpo. Pega o corpo, pega o corpo, pega o corpo. Comigo. Comigo. Ah, peguei, peguei. Peguei, peguei. Achei ele que vá, tá? Achei ele que vai. Pega o corpo aqui pra cima, guys. Ah, o cara veio... Vem, 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 Félix. Ah, sobe, sobe. Eu adiantei fula. Mano. Sobe, guys. Confia. Calma, calma. Eu preciso me rilar. Tá, dois rodão. Não tamo safe. Caralho, peguei dez pimenta. Dez. Sobe, um ler acima tem muita coisa minha. Pare de projetando, calma. Tem um kit aqui, ó. Um kit sobe. É tudo do solinho, tá? O solinho tá vivo ou morto? Tá, tá vivo. Ele encropada na casa. Vou comer carne. Tenha. Pega carne. Eu não peguei peixe. Eu tenho dez pimenta. Dez, dez, dez. Tá, 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 tá. Nossa. Dropa as pimentas pra mim. Dropa as pimentas pra mim. Dropa as cinco aí, ó. Tá, leva as splash. Olha aqui, olha por aqui, olha por aqui. Pega a metade aqui, pepo. Ó, guys. Dá pra... Para aqui atrás. Não, deixa todas as pimentas comigo. Deixa todas as pimentas comigo. Eu tô com o Bayon pra escudo e pra ver. Bora bater pimenta, tá? Esmerca o mapa, esmerca o mapa. Calma, calma. 3, 2, 1 nesse cara aqui, ó. Ele tá de costas. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 33, 66. Vai, adianta. Mano, você não pegou nenhum. Vou devolver dano. Vai ainda. Eu vou ficar tentando devolver dano, tá? Tá. Vai ter aquele solinho lá atrás, tá? Eu tinha visto ele fechou na box. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. A gente tem um pad ainda, né? Não, não. Não tem um pad. Ué? Eu tenho um pad pra canela. Eu tenho um pad pra canela. Ah, tá. Dropei hard aqui, ô Felix. Valeu. Eu dropei madeira. Opa, peguei. Sobrou sem querer. 5, 0, 1, tá? O solo é capaz de... Tá, sobe. Não, ele jumpou, ele jumpou. Como que você tá de metros, pepo, por tudo? 4, 4, 5. Dropa pedra. Dropa, sei lá. Dropa metade do estilo. Não, só dropa metade do estilo. Não, agora eu tô... Tô aqui. Tô 5, 1, 2. Comigo, comigo, tripou spray. Aqui, ó. 3, 2. 2, 1, vai. Saiu. Ah, você tava de madeira e tijolo, velho. Então, o cara saiu no último milésimo. Eu tô com medo de léser, velho. Acho que tá atinando, velho. Calma. Vamos esperar a oportunidade de kill. Mas, esse cara aqui é muito pior pra isso, tá? Eles vão virar foco. Tenta aqui, ó. Tenta aqui. Vem. 3, 2, 3. 1, 2, 3. Parou, parou. Calma, olha essa aí. Escuta. Ó, esse cara aqui, ó. Ele tá indo. Tá, vem comigo. Confia, vem. Bate experimentantes, bate experimentantes. Esse cara, ó. Eles tão indo. Vamos começar a espalmar eles pra eles virar foco, tá ligado? Tá, aqui é fácil fazer. Depois... Ó, espalma aqui, espalma. Mano, dá pra esses caras... Mano, muitos. Só tem eles na linha. Tô segurando o farger. Não, não, não. Só é um mini. Calma, calma, sila. Dei dano, dei dano, dei dano. Tá, dei 3, tem um 46 white, guys. Tá, tem 4 minhas cura. Quer que faça o farger? A gente vai comendo eles agora? Vai, vai. Ahn, calma. Fala esquerda, fala esquerda. É um trio, um trio, um trio, um trio. Tá, calma. Vem comigo, vem comigo. Dá pra nadar, dá pra nadar aqui. Viu? Não tem muito grito nadar, tá? Mas vai. Não, não, ele tá na última. Pera. Em cima? Consegue puxar a loot, Nyx. Vem cá. Não, não, tá na pau. Tá, não tem mão. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Batei no kit, tô batendo kit. Segurei, rapaziada. Cuidado no nosso tarp. Cuidado no nosso tarp. Tá, matei um ali, deixei o outro. Tá, matei um ali, deixei o outro. Tampas as costas, rapaziada. Vocês não tão tampando. Tá, aqui, ó. Tá, aqui. Tá, peguei, peguei meta, peguei meta pra caralho. Tá. Consegue dropar pra mim? Tijolo, 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 tijolo. Tá, 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 tá. Madeira tem? Tem 300. Eu tenho 300 também. Tá, bate pimenta, bate pimenta de novo. Dropa, dropa. Valeu. Alguém que é mais boa, pega. Tá, voltou, voltou, voltou. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tá, voltou. Tem cara de novo, tá? Vou instalar. Tá, meio com. Eita a lá, eita a lá, Niki. Tá, não tem. Tá, só adianta. Vem aqui, vem aqui. Só adianta. Não, é um, é um, é um, é um trú sem meds. Aqui, ó. Aqui, mágica. Sai, 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 vou instalar. Cuidado, adianta, adianta, adianta. É glute. Cuidado. Cuidado. Aqui, ó. Comigo. Quer meds, Alex? Não, tô de boa. Eu nunca sei meds. A cura da cura da Nyx, a cura da Nyx. Aqui em cima, em cima. Alguém te cura, alguém te cura. Conei, conei, conei. O box, 200. Pega o loot, pega o loot, pega o loot, pega o corpo, pega o corpo. Não, finalizei já. Vamos pegar a batalha aqui. Pimenta de novo, pimenta de novo, pimenta de novo. Pimenta de novo. Pimenta de novo. Comigo, comigo, comigo. Tá, aqui a nave, sabe direito, é isso. Ah, vai me grifar. Torei. 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 Pupis. Tá, tá, joga pro Tapion, tá? Ficatinho. Batei. Tem Splash no loot. Joga junto os dois. Eu vou jogar atrasado, bati o kit, tá? Batei. Eu sou com muita kill, só ficatinho. Joga os dois junto, confia. Vem cair, Félix. Filando. Boa, Félix matou. Vem comigo se consegui, Félix. Torei junto. Tentei muito max, tá, Pepo? Tenta juntar os dois. Juntar os dois, tá muito tiro. A box. 200. Matou. Ficatinho. Ficatinho. Marquinha safe, tá? Tá, o cara perdeu, o cara perdeu. O cara perdeu, o cara perdeu. O cara perdeu, o cara perdeu. Tô ficando muito. Tô ficando muito. Tô ficando muito. Tentando um Hid, Tentando um Hid. A gente tá safe, a gente tá safe. Eu tenho pet, quer ir pra aliança? Tá, tá marcado embaixo eu assisto, tá? Calma, calma, dá pra esperar um pouco. Aqui? Estourado. Boa. 3 v 2, né? Vou ir pra aliança. Matou esse, matou esse... Eu tenho um Hid no Hid, foda-se. Boa... Estourei. 1 de vida com o felips 1 de vida com o felips o felips é 180 no logo sobe 60 to com 1 de vida só ganha toma de plus vai acabar o pra eles segura a charge o felips não vai dar pra rodar aqui eu vou ter que descer nao dei dano boa bota ai ta ai ele ta no logo ta aqui ta aqui ele ta de pump ta melhor nossa caralho nem fudendo não não da mas relax é top 19 eu acho nossa nem fudendo a gente ganhou com muito bom mano eu falei eu falei eu falei pra nós falei que nós é muito bom vei eu falei eu falei eu falei pra acreditar mas é muito bom tem que entrar top 13 mesmo top 15 top 15